Tá agulizado, já temos o carro carregado, só falta botar um complemento ali depois para se largar, viajar. Eu passei uma água nas rodas, tá poeirada, miserada. Vou passar um plequinho, reabasteci. Não sei se eu coloco minha plaquinha aqui ou não. Vamos ver se eu coloco depois. Sei lá se eu vou ficar com esse caminhão ou não. Se não, o cara só coloca e tem que tirar também. Dá uma resinha para tirar do banhado ali. Vai passar um pretinho, olha a carrada. Eu vou vir carregar uns complementos e depois tem que largar a lona em cima aqui. Sua doida. O Vitor bizato. Agora não é mais o Vitinho, tem que tirar o adesivo ali. Ele perguntou se eu tinha tirado, eu falei que ainda não. Ainda não. Mas vou tirar. Carguinha. Tadinho, o carguinha estava abandonado. A água toda virada lasqueira. O som pelo menos está bom. Está adivinhado o somzinho. Você está doido. Dá uma ligadinha no somzinho só para dar uma painha. A água toda virada, temos que botar na viajada já. Meu garacinho do abogado gravou nos cento e cinco por hora, nos noventa e cinco. Sei lá o que que é. Parar no albino para dar uma regular nos treinos. A base para abrir se está sujo. Engraxar o Damião. Depois, se botando bem na maciota. O Daniel Santo aí na frente. Mola de IMS é show. Aí é show, meu patrão. Dá para sair do papelão de vizinho. Está levezinho, ele só anda leve. Agora está a cabida grande. Andando emvecão desse aí. Um highwayzão. O eixinho levantado que nem ele está, moço. Isso aí não é para o dobro é um mesmo. Olha isso aí. Não tem o que fazer, pai. Vamos se botar. Tem que aguentar também que eu estou com foda. Servia todo com quatro pão. Duas coisas. Já não basta. Meu garacinho está parado nos cem por hora. Agora o contagio do loqueou também. Aí fica difícil, moço. Aí fica difícil. Como é que eu vou saber que o velocidade está todo, moço. Cê está doido, moço. Deu aí, embaixalhão de registro é o palco. O lanterna verde ele está online. Cê está doido, moço. Cê está doido. Cê está doido. Cê está doido. E aí, embaixalhão de registro é o palco. Cê está doido, moço. E aí, eu vou saber que o pessoal está lá atrás. saindo pra salto deitou já terminou a gente subiu a Serra do 90 juntamente bochecha outro daidão lá do Pereira lá o daidão a água juntamente o Dariel o Dariel IMS mora deixou né o Dariel também de ventão também aí o velizão tá quase vazio ventre levantado vai acordar né mundo Abertura